Porque papai comprou, porque papai comprou, papai comprou um jipe pra mim fazer amor E não preciso de camarão, muito menos te dobrou, pra chegar em outra cidade fazer um novo amor Essa novinha dança, dança sem parar, quando no paredão viu começa a tocar Essa novinha dança, dança sem parar Quando no paredão, viu, começa a tocar Essa novinha dança, dança sem parar Quando no paredão, viu, começa a tocar Essa novinha dança, dança sem parar Quando no paredão, viu, começa a tocar E não preciso de camaro, muito menos me dobrou Pra chegar em outra cidade, fazer um novo amor Não preciso de camaro, muito menos me dobrou Pra chegar em outra cidade, encontrar um novo amor Essa novinha dança, dança sem parar Quando no paredão, viu, começa a tocar Essa novinha dança, dança sem parar Quando no paredão, viu, começa a tocar Porque papai comprou, porque papai comprou Papai comprou um jipe pra mim fazer amor Porque papai comprou, porque papai comprou Papai comprou um jipe pra nós fazer amor Porque papai comprou, porque papai comprou Papai comprou um jipe pra mim fazer amor Porque papai comprou, porque papai comprou Papai comprou um chip pra nós fazer amor Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Não quero compromisso, não quero nada sério Quero, quero desvendar esse mistério Saí pra academia com muita emoção Será que essa novinha filé de exportação? Saiu comigo a noite e depois com o ricadão Só pra invocar saiu com o filho do patrão Saiu comigo a noite e depois com o ricadão Só pra invocar saiu com o filho do patrão Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Não quero compromisso, não quero nada sério Não quero, eu quero desvendar esse mistério Saí pra academia com muita emoção Será que essa novinha é filé de exportação? Saiu comigo a noite e depois com o Ricardão Só pra invocar saiu com o filho do patrão Saiu comigo a noite e depois com o Ricardão Só pra invocar saiu com o filho do patrão Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar Quando na Lamborghini eu acabo de chegar Essa novinha pira, pira sem parar, quando na Lamborghini eu acabo de chegar Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Oi, 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 vamos ver só nós dois Tim, 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 quero você só pra mim Oi, 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 vamos viver só nós dois Tim, 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 quero você só pra mim Claro que te quero, vivo pra você Quando eu te ligar você vai atender Claro que te quero, vivo pra você Quando eu te ligar você vai atender Operadora do amor, chegou, chegou, chegou Chegando, chegando assim Operadora do amor, chegou, chegou, chegou Chegando, chegando assim Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Recebeu que cantou Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Operadora do amor, chegou, 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 chegando, chegando assim Oi, 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 vamos viver só nós dois, tim, 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 quero você só pra mim Oi, 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 vamos viver só nós dois, tim, 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 quero você só pra mim Claro que te quero, vivo pra você, quando eu te ligar você vai atender Claro que te quero, vivo pra você, quando eu te ligar você vai atender Operadora do amor chegou, 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 chegando, chegando assim Eu tô no amor Só sei te amar, dona de mim Quero poder um dia te beijar Desejo um dia meu sonho realizar Brilho dos meus olhos, quero te amar É assim que eu me sinto, todo esse tempo sem você Coração dó demais Já não sei o que eu vou fazer Me alivio quando canto pra você Só sei te amar, dona de mim Quero poder um dia te beijar Desejo um dia meu sonho realizar Brilho dos meus olhos, quero te amar Eu quero te amar Este é meu que cantou É assim que eu me sinto Todo esse tempo sem você Coração dó demais Já não sei o que eu vou fazer Me alivio quando canto pra você Me alivio quando canto pra você Brilho dos meus olhos Brilho dos meus olhos, quero te amar Ah, 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 ah Você é raio de sol É o meu talismã É quem me faz viver Meu coração só chama por ti Não sabe viver Tô longe de você Eu era um cara tão normal Antes de te conhecer Mas o destino falou mais alto E me levou até você Senti logo de cara A força dessa paixão Ela olhou e sorriu pra mim E invadiu meu coração Quando chega a noite não consigo dormir Pensando em você Sei que a saudade machuca demais Mas eu queria te dizer Te dizer você Você é raio de sol É o meu talismã É quem me faz viver Meu coração só chama por ti Não sabe viver Tô longe de você Meu coração só chama por ti Não sabe viver Tô longe de você Quando chega a noite não consigo dormir Pensando em você Pensando em você Sei que a saudade machuca demais Mas eu queria te dizer Te dizer você Você é raio de sol É o meu talismã É o meu talismã É quem me faz viver Meu coração só chama por ti Não sabe viver Tô longe de você Meu coração só chama por ti Não sabe viver Tô longe de você Eu 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 Música Este é meu que cantou Rosas são vermelhas, violetas são azuis Teu cheiro me alimenta, teus olhos me seduz Rosas são vermelhas, violetas são azuis Peço em você, meu grande amor E por favor, vem escutar O que o meu coração Pra você quer falar Rosas são vermelhas, violetas são azuis Teu cheiro me alimenta, teus olhos me seduz Rosas são vermelhas, violetas são azuis É sim você, meu grande amor E por favor, vem escutar O que o meu coração Pra você quer falar Rosas são vermelhas, violetas são azuis Rosas são vermelhas, violetas são azuis Pra você quer falar? Rosas são vermelhas, violetas são azuis Teu cheiro me alimenta, teus olhos me seduz Rosas são vermelhas, violetas são azuis Rosas são vermelhas, violetas são azuis Teu cheiro me alimenta, teus olhos me seduz Rosas são vermelhas, violetas são azuis Esteveu que cantou